De uns anos pra cá, a Disney tá nessa onda de trazer diversos remakes e live actions de animações clássicas da nossa infância. Eles estão basicamente refazendo aqueles filmes que nos encantavam quando éramos jovens, só que agora com atores reais, efeitos especiais modernos, justamente pra tentar recriar essa sensação, essa magia que a gente sentia. A questão é que muitas vezes a questão de atores, efeitos e decisões podem levar a polêmicas. Um exemplo é a questão do Rei Leão que a gente teve recentemente, a galera debatendo se seria realmente um live action ou se seria só uma animação por ser 100% computadores. Mas, muito mais polêmico que essa discussão do Rei Leão, é agora a atual treta da Pequena Sereia. Porque foi oficializado pela Disney que teremos um filme da Pequena Sereia, e já foi divulgado quem será a protagonista, que é a Hale Bailey. O problema é que, no caso, a Hale Bailey é uma atriz negra, e a princesa Ariel da Pequena Sereia é um personagem branco e ruivo. E isso tá levando a muitos debates entre a comunidade, um lado apoiando, e o outro lado criticando. Então, galera, quem fala que vocês é o Leão da Central, e agora eu e o White, a gente vai passar pra vocês esta polêmica que está rolando sobre o filme da Pequena Sereia, e tentar explicar a situação que tá bem controversa, né, cara? Pois é, cara, a comunidade tá bem dividida em relação a essa história, porque quem tá defendendo, tá sendo chamado de lacração, de lacradora, né, que tá defendendo a personagem ser negra, apesar do personagem original ser branco, e a galera que não tá defendendo, que não gostou da escolha, tá sendo chamada de racista. Então, tipo, os dois lados estão se atacando, todo mundo tá, tipo, discutindo sobre isso, uma polêmica danada, e quem tá ganhando com isso? A Disney e marketing. Exato, então tá tendo todo esse debate, essa polêmica, e vamos explicar primeiro o que tá acontecendo, pra depois a gente falar a nossa opinião. E basicamente é o seguinte, galera, como eu falei, Disney tá nessa onda de fazer diversos remakes, a gente teve recentemente Aladdin, a gente teve Dumbo, a gente teve A Bela e a Fera, a gente teve diversos filmes que foram refeitos com atores. E a Disney é aquela coisa, né, a Disney não tem que fazer nada de novo, ela só tem que pegar a história que todo mundo já conhece, todo mundo já gosta, tacar uns atores, tacar uns efeitos especiais e imprimir dinheiro, que é muito fácil pra eles. Mas ela viu que tava ganhando muito dinheiro com isso, né, ela fazia uma IP nova, né, ela fazia uma nova animação e não ganhava tanto dinheiro quanto refazer uma que elas já tinham. Exato. Então, tipo, agora tão refazendo tudo. Então acaba sendo mais fácil pra ela fazer isso. E aí, a princesa da vez vai ser a Pequena Sereia. Então a gente vai ter uma adaptação da Pequena Sereia, vai vir pras telonas em live action com atores reais. E aí, eles já divulgaram que a protagonista, né, a atriz principal vai ser a Hale Bailey. Ela seria uma protegida da Beyoncé, ela é uma atriz e uma cantora. Ela já fez alguns trabalhos, assim, em questão de videoclipe e filmes, mas ela é bem mais focada em questão de música. Ela canta há diversos anos, ela cresceu, na verdade, sendo cantora. E provavelmente foi isso que fez ela ser tão debatida pela Disney pra ser cogitada como Ariel por causa da voz, por causa do canto dela. Então, se você se lembra da história da Pequena Sereia, você se lembra que a Ariel tinha uma voz linda, era uma cantora, e ela abdicou da voz dela pra poder ser uma humana, né? Ela se apaixonou por um príncipe, e aí ela abdicou da sua voz pra poder encontrar esse cara e conhecer o mundo dos humanos. E a gente vai ter essa adaptação dessa história, pelo menos é o que a gente espera, porque com o casting dessa atriz como Ariel, muitos debates estão surgindo, porque é muito simples. A Pequena Sereia da Disney original, da qual esse filme vai ser baseado, ela é branca, 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 branca que nem neve, e tem um cabelo ruivo. Então, foi com essa imagem que a gente cresceu, foi com essa perspectiva que a gente tinha dessa princesa, e, cara, todos os outros live actions da Disney até agora foram seguindo e respeitando o material original. A gente teve o Jungle Book, o Livro da Selva, também era idêntico. A questão do Mowgli, a questão dos animais, os personagens, todos eles eram iguais ao desenho original. A gente teve a Bela e a Fera, também. Os personagens eram parecidos com os originais, comportamentos, visual, tudo parecido. Aladdin também, tudo semelhante. E agora, do nada, um, dois, três, Pequena Sereia Negra. Então, tipo, a galera tá debatendo. A gente tem um lado que tá apoiando, tem um lado que tá discordando, e tá tendo briga dos dois lados. É uma situação complicada, White, porque, pelo menos, eu consigo entender ambas as perspectivas, né? Cara, olha só, vamos pegar um dos argumentos da galera que tá defendendo a escolha da personagem, da atriz negra. Que é o seguinte, Ariel é um personagem que não existe, é uma sereia, é um ser inexistente, não é um humano. Apesar dela ter características humanas, é uma sereia, não existe. Então, no caso, eles estão usando esse argumento pra dizer que, já que ela é uma sereia, logo, a gente pode fazer como a Disney quiser. Tipo, pode mudar que não vai ter efeito nenhum, não é um humano. Eu até tava pensando em alguns exemplos, como, por exemplo, a série do The Witcher. Tem a Ciri, que é um personagem de jogo, humana, totalmente branca, né? E queriam fazer uma protagonista que fosse negra na Ciri. E deu merda, a galera reclamou demais, eles trocaram, certo? E a gente pode pegar, até da própria Disney, recentemente, o Aladdin, que teve o gênio, que ele tem um... Ele é azul, né, no caso. E ele tava azul no filme, e o gênio, ele também não é um ser existente, né? Então, meio que fica... Eu fico em cima do muro nessa questão, porque, beleza, é um ser inexistente, você acha que pode mudar, mas, pô, o original já era assim, por que fazer diferente e arrumar polêmica, sabe? Tipo, não podia simplesmente fazer do jeito como vocês tão mantendo todos até agora? Até o Aladdin, até o gênio era azul. E por que vocês não puderam manter assim? Na minha opinião, eu não vejo problema nenhum nessa questão de colocar o personagem negro ou não, mas eu, quanto mais perto do original, melhor, porque a gente tá falando de uma adaptação pro cinema, de uma animação. Então, a gente não tá fazendo aqui uma releitura, é igual, é só um live action, né? A história é a mesma. Então, assim, eu não sei o que você acha, Lionel, mas eu acho que quanto mais perto do original, melhor. Eu não vejo problema em colocar, mas eu gostaria que fosse branca e ruiva, por exemplo. O que vamos falar real, White? Beleza, é um personagem fictício, é propriedade da Disney, e ela pode fazer o que ela bem entender. Se quiser botar a Ariel, sei lá, de E.T. Bilu, ela pode fazer isso, mano. Só que... Com certeza. Vamos falar real, mano. Todos os filmes que eles fizeram até agora, é uma adaptação. Respeitou. Era respeitando o material original. Eles nunca tentaram sair da curva. Eles tentaram fazer o máximo de igual possível, só que trazendo com atores reais e com efeitos visuais modernos. Então, sair da curva agora, cara, não faz sentido. Eu não entendo por que disso. Será que isso não tem a ver com a questão de representatividade na época que não tinha tanta? Sabe qual é o problema? Olha só. Naquela época da Disney, essa época dos desenhos antes de 2000, você pode perceber que quase não tinha personagens negros da Disney. E, cara, também, LGBT zero. Isso porque, naquela época, ainda era uma coisa muito debatida. Ainda era uma coisa muito polêmica você colocar um negro ou você colocar um LGBT nos seus desenhos. Não era padrão. Não era padrão. Eles poderiam? Poderiam. Mas, provavelmente, ia dar debate, merda, e eles iam perder dinheiro com isso. Eles não querem fazer isso. Então, naquela época, eles não faziam. Aí, o que acontece? Começou a avançar os anos, você viu aí, tipo, no começo dos anos 2000, a gente teve a Princesa e o Sapo, que foi a primeira princesa negra da Disney. E falaram, falaram super bem, porque já estava numa outra época da humanidade, que a gente já está bem de boas, felizmente, porque, pra mim, deveria ter sempre sido de boa. A gente nunca deveria ter tido racismo, saca? Sim, claro. Só que, a gente tem que entender, a história era assim. Naquele período, era assim. E parece que agora a Disney está com vergonha da história dela, e querendo, tipo, injetar esse tipo de representatividade, porque não tínhamos princesas negras o bastante, então vamos colocar agora. Sendo que, o fato dela ser branca não é necessariamente uma coisa ruim, cara. Eu acho que você pode ter representatividade no seu filme de uma maneira boa, natural, e sem ser forçada a ponto de estragar uma memória. Por que eu digo estragar a memória? Porque, por exemplo, o Rei Leão, o Rei Leão, está no nome, o Rei Leão, ele é um leão, e a história do Simba, que é um leão, certo? Se a Disney vira e fala, um, dois, três, agora o Rei Leão, o Simba é um lobo, tipo, porra, é a mesma história, só que agora o Simba é um lobo. Não vai estar meio errado. Por quê? Porque você cresceu com a perspectiva de que aquele personagem era de tal maneira, que ele é um leão, ele é brincalhão, ele fez isso e aquilo. Ponto. Ariel é a mesma coisa. Eu cresci com a perspectiva de que Ariel era Sim, era cantora, era sereia, era branca, era ruiva, fazia isso e aquilo. Agora a gente vai ter uma visão totalmente diferente, saca? A gente não sabe como que vai ser a personalidade da Ariel, mas talvez ela não seja mais simpática, ingênua, talvez ela não seja mais da mesma maneira. Agora, talvez ela possa ser toda poderosa, sabe, imponente, fodona, sendo que vai ao contrário, tá ligado? Porque assim, se você já mudou a raça do seu personagem, a cor, por exemplo, do cabelo do seu personagem e o visual em geral, o que que impede eles agora de mudar a personalidade também, sabe? E eu acho isso triste porque a gente cresceu com esses personagens dessa maneira e ao fazer esse casting, você joga todas aquelas memórias que você tinha, todo aquele conhecimento no lixo, pra uma outra visão, sabe? E não necessariamente isso é uma coisa ruim, por quê? Você pode fazer um remake, você pode lançar um filme totalmente diferente, mas faça uma releitura, não faça uma adaptação. Se eles viram e falam, ou vamos fazer uma releitura de A Pequena Sereia, agora ela vai ser assim, ela vai ser uma guerreira, tá? Ela não vai se apaixonar e agora ela é lésbica. Mano, beleza, você tá contando uma outra história, uma outra análise, uma outra perspectiva, é uma releitura, é uma outra maneira de ver isso. Mas você tá adaptando live action agora, então isso é meio estranho. Exato. No mínimo estranho. Porque quando você tá adaptando uma coisa, a proposta é você respeitar e seguir o padrão do material original, só trazer pros tempos atuais. Mano, vamos trazer pro jogo? Quando você vai adaptar um jogo que é de console pro PC, você só porta ele. Exato. Você não refaz ele diferente. Uhum. É a mesma coisa. Então, eu não vejo problema, mas como é uma adaptação, você tá tentando se manter, né, referente ao material original, eu acho isso daqui triste, por quê? Porque você joga fora aquela visão que a gente cresceu, por trazer uma coisa totalmente diferente e tentando manter a história original. Então, fica estranho, eu consigo entender a galera que não curtiu. E também consigo entender a galera que curtiu por quê? É uma liberdade, é uma coisa diferente, uma coisa única, uma representatividade. Isso é legal, mas eu acho que se fosse pra fazer assim, faça uma releitura, faça totalmente diferente. Gente, não tente simplesmente adaptar e mudar umas pecinhas e falar que tá tudo de boas. Porque você pode inserir isso de maneira boa sem mudar tudo. Tanto é que você tinha falado, né, ah, mas cara, dá pra inserir representatividade sem chamar tanta atenção assim? Dá. Sim. Quer ver A Bela e a Fera? A Bela e a Fera tinha o Gaston e tinha o cara que sempre seguiu o Gaston, que era pequenininho e era engraçadinho, era alívio cômico do filme. Nesse live action da Bela e a Fera, esse cara que seguiu o Gaston, ele tinha paixão no Gaston, ele era gay, ele tinha apaixonite pelo Gaston. E cara, isso aparecia no filme de uma maneira muito sutil, muito bonitinha, que a gente vê o Gaston lá pagando de gostoso, cantando, ele era o melhor, ele queria ficar com a Bela. E aí a gente via o cara que gostava dele, tipo, sendo fofo, sendo carinhoso, sendo presente com ele. Não foi uma coisa escrachada, tipo, ô Gaston, eu quero dar pra você, olha pra mim, eu sou LGBT, olha só. Não, foi tipo uma coisa respeitosa, foi uma coisa muito bonitinha na verdade, eu fiquei muito feliz de ver aquela adaptação. Então dá pra ter a mesma representatividade dessa maneira. Você pode inserir um monte de sereia negra, você pode inserir umas sereias albinas, você pode inserir sereia LGBT, você pode fazer o que você quiser, velho, sabe? Agora, a personagem se ter essa mudança tão bruta, eu consigo entender a estranha da galera. Tanto é que tá rolando treta, porque na gringa a galera ficou revoltada, no Brasil a gente ainda tá meio a meio. Mas, tipo, cara, tem até tweets racistas, tá ligado? Tem tweets preconceituosos rolando na gringa, enquanto aqui na galera, no Brasil, tá rolando mais lacração, né? A gente vê a galera aí falando, tipo, ah, pode chorar, seus racistas. Sendo que não é porque você necessariamente não concorda com essa decisão, que a gente é racista, concorda, é correto? Sim, tanto é que no visual do Sonic a gente reclamou, o visual do Aladdin a galera reclamou bastante. Mano, a gente fez um vídeo aqui esculachando o filme do Rei Leão, velho. Exato. Porque a gente não gostou da questão de animação do rosto que não passa expressão facial. Então, assim, não é porque é a cor e tal, é porque a gente tá falando de uma coisa que era da infância, era de uma forma e tão fazendo de outra. É simplesmente assim. E a gente tá debatendo aqui como eles tão trazendo esse filme de volta, como uma adaptação, né? É um filme trazendo da animação pro cinema em live action, então a gente pensa que eles vão trazer da mais forma clássica possível, né? Aham. Não é por causa de raça, sexo, não é questão disso. É questão do personagem. Vocês criaram um personagem em Taos, querem trazer eles pra tela do cinema, mas tão mudando tudo, sabe? Não precisa ter vergonha porque hoje em dia é preciso colocar representatividade, sabe? Não precisa ter vergonha. É tipo aquela história que você me contou da escritora do Harry Potter, né? Que falou que a Hermione deveria ser negra. É. Porque, tipo, tá, mas na época você não colocou por quê, então? Por que agora você tá falando que você tem vergonha do que você escreveu antes? Uhum. Você não precisa disso hoje, mano. Aconteceu, foi. Era assim na época e ponto. Faça diferente agora. Exato, cara. E outra, é um exemplo banal, né? Mas eu vou virar e falar. E se eu virar e falar pra você amanhã? White, eu vou fazer um filme adaptando a história do Barack Obama e eu vou atuar como Barack Obama. Sendo que, tipo, eu sou branco. E aí? Ah, vai ser meio estranho, né? Meio estranho? Eu ia se chamar de... O quê? Eu ia me xingar de tudo, ia ser racista e tal, sabe? Então, não é uma questão de racismo. É uma questão de... Faça o inverso. Se fosse o inverso, como você se posicionaria? Se você pega... Se fosse uma princesa negra e eu colocasse uma branca no filme. É, pega a princesa da Princesa e o Sapo. Coloca ela de branquela. O que que eles iam reclamar? Não iam reclamar? Pô, por que que tiraram a representatividade e tal? Pega a Mulan. Tá, Mulan. Chinesa, né? Chinesa. E coloca ela como... Americana. Mexicana. Pega uma mexicana pra atuar como Mulan. O que que você acha que ia acontecer? Sabe? A galera ia reclamar. Mano, pega a Pocahontas. Ela que é uma nativa americana. E coloca, sei lá, uma nórdica pra atuar como Pocahontas. Entende? Você tira características básicas do seu personagem simplesmente por casting e representatividade. Lacração. Então, não faz sentido pra mim isso. Eu acho que a gente acaba perdendo com isso. Porque a gente perde uma marca. A gente perde uma coisa que a gente tem como personagem. Simplesmente por causa de casting. Então, eu consigo entender a galera que curtiu. Consigo entender a galera que não curtiu. Mas pra mim, como é uma adaptação, eu acho que você tinha que se manter fiel. E respeitar o material original. E fazer ela da maneira que ela era originalmente. Ela tinha que ser branca. Ela tinha que ser ruiva. E cara, já tá aí, mano. Pega a princesa do Aquaman lá, cara. Você viu o filme do Aquaman? Mano, ela tá idêntica, velho. É só pega. Nem troca de roupa. Sai do set e vai pro outro. Pois é, eu concordo totalmente, velho. Eu acho que eles entendem os dois lados. Mas, na minha opinião, eu queria que fosse o mais perto possível da original. E eu não sou racista. Não sou racista. Eu acho que, de maneira alguma, isso vai estragar o filme. Sabe? Mas a gente sai perdendo porque a gente perde toda aquela história acarretada da Ariel anterior. Então, vamos ver como isso vai se traduzir pras telas do cinema. Eu tô curioso pra saber como que vai sair A Pequena Seria. Tô curioso pra ver o trailer, o visual final. Então, vamos ficar de olho nessa notícia. E lembrando, galera, isso tá levando a debates, mas vamos tentar manter sempre o respeito. E não levar esses comentários ofensivos que estavam rolando aí no Twitter, comentários brigando entre si. Vamos tentar sempre manter o respeito pra ter um debate e ter essa troca de ideias e opiniões. É isso que a gente precisa hoje em dia. Debater e opinar. Beleza? Mas, é claro, com respeito. Enfim, qual que é a sua opinião em relação a tudo isso? Você concorda? Você discorda? O que você acredita que vai rolar com o filme? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal. A gente posta dois vídeos de diversos assuntos nerds todo dia, portanto não se esqueça de clicar no sininho. Galera, quem falou que vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu. Tchau.